Música Fala galera, tudo bem? Eu sou o Thiago E hoje a gente vai fazer um resumo da semana Olha, Artgamer Terça-feira nós tivemos Guri vs... Versus? É Bom, Guri vs Pai O que nós tivemos? O jogo Soudinarex 2 A primeira gravação que eu fiz, na verdade meu filho ama o 2, não o 1 Mas a primeira gravação que eu fiz foi com o 1 Pra fazer uma cronologia Né? Mas ele gosta mais do 2 E na quarta-feira nós tivemos o que? Nós tivemos a continuação da série Shadowgun Com o episódio 4 Episódio 4 do Shadowgun Na quarta-feira E na quinta-feira nós tivemos o primeiro capítulo do... Primeiro capítulo Primeiro capítulo Nós tivemos o primeiro jogo... A primeira jogatina do Alien vs Predador do MEC Do MEC Das antiga De 2005 Bom, o jogo é excelente Então vamos falar um pouco de Soudinarex É um jogo bem interessante Jogabilidade boa Um jogo extremamente difícil Daqueles que você... A tela é tomada por tiro É complicado Mas o Guri gosta E eu descobri Na hora jogando com ele Ali que a gente nunca tinha jogado de 2, né? Foi a primeira vez E eu descobri com ele Que a barra de energia é compartilhada Então se ele tomar o dano Eu tomo também E a gente morre junto Caramba, meu Que jogo complicado Esse eu recomendo Pra quem gosta de desafio Ele é bem complicado Né? E o... O Shadowgun a gente já tá no capítulo 4 O que eu tenho que falar? É o capítulo 4 É Assiste 1, 2 e 3 Beleza? E... Sobre o Alien vs Predador Cara, esse jogo é simplesmente Muito interessante Interessante O gráfico é bonito pra época A física dele é péssima Você for analisar É péssimo Mas O jogo é muito bonito Tem aquela parte sinistra De você jogar Com aquela pistola de arpão Você joga o arpão E a coisa desintegra Ao invés de De Você enfiar o arpão E ficar espetado, né? Eu não sei se na vida A gente joga com um arpão Alguma coisa Desintegra, sei lá Mas lá no jogo desintegra É fato Tá? Esse foi o primeiro Que a gente jogou Com o Predador Ainda vai vir a parte Do Do ser humano E do Do Alien Acho que o do Alien Vai vir primeiro Não sei Vamos descobrir na semana que vem Tá? Mas o jogo é excelente Complicado Mas excelente É um jogo que dá pra você Se perder bastante Mas é bem legal Tá? Fico no aguardo Nos comentários de vocês Não se esqueçam de se inscrever Quem não for inscrito Deixa aquele like Na moral Vai lá no vídeo É de grátis Vai lá e ó Like Só isso É só clicar É tão simples Beleza? Pra dar uma força pro canal É isso aí Vou ficando por aqui Até a próxima Falou Tchau Tchau